Música Ministra da Saúde declara remodelação na competência primeiro-ministro União. Foi na lei Snei, sociedade civil, o ministro da Saúde, ele dos Reis Amaral, a que resigna a nossa cargo, também considera a capacidade de resolver o problema em Moroque. Mas bem, ministra da Saúde declara competência a torrar a remodelação para o membro-governo da Snei, o primeiro-ministro da sociedade civil. Além de nem ministra da Saúde, ele dos Reis Amaral, o problema é o problema em Moroque, mas o que é o oitavo governo? Também o governo diz que propõe a compra em Moroque com o carácter de licença, mas depende da companhia que tem o carácter. em Moroque com o carácter de Snei, o primeiro-ministro da Saúde é o que é o oitavo governo? Muito obrigado, por favor. Não se preocupe. Por favor, em Moroque com o carácter de licença, porque não é assim, estamos no carácter de licença. E no momento, quando estamos no carácter de licença, em corácter de licença, responde a situações que precisam, como se dá em Moroque com o carácter de licença. Depende o carácter de licença em Moroque. E na segunda fase estamos agora 88 itens. Na BEMAC são medicamentos essenciais. Mais bem, o Instituto Nacional de Farmácia e Produtos Médicos é o serviço. Será serviço, será halvavelmente 23 itens na BEMAC preocupa a BEMAC e responderá com a situação real na BEMAC. O 8º governo é o que ele mora com a BEMAC. E o orçamento retificativo tinha reunido no recinto o montante do dólar americano toco nem aloca para o Ministério da Saúde o de compra e moro com o pedido de urgência. No nem Ministro da Saúde foi a adjudicação direita para a Companhia Salimago atuou lá em moro, mas bem-vindo a caminhoneta, nem bem-vindo a Companhia Salimago, até a mão na barmazém do Instituto Nacional de Farmácia e Produtos Médicos, a maioria consumáveis lá em moro no recente. Também é o Hospital Nacional Centro no Posto Saúde Sira e o Território Nacional preocupa o haimoro, tampa quase estou com a atual atendimento para o paciente sira. Celina López, Dilma Suzete, GMN.